É final de primeiro tempo aqui no Canidé, onde tivemos um bom jogo, um jogo movimentado, a portuguesa logo no início, quase a um minuto, né, 57 segundos, o zagueirão Bruno Leonardo cabeceou sem pretensões e o goleirão Cleiton falhou clamorosamente, um frangaço, olha, fazia tempo que eu não vi um frango desse aí não, isso aí me faz lembrar, há muito tempo atrás, no Parque Antártica, Corinthians e São Paulo, foi 3 a 2 para o Corinthians, né, o jogo dos frangos, né, onde o Valdir Pérez falhou no gol de São Paulo, o Tobias pelo gol do Corinthians e o Vaguinho cabeceou uma bola sem pretensões e o goleirão Valdir Pérez acabou falhando e hoje aconteceu a mesma coisa, uma cabeceada sem pretensões do zagueirão e o Cleiton acabou engolindo um frangaço, a portuguesa fez 1 a 0, depois o Bragantino tomou posse do jogo, foi para cima, mas sem criar oportunidades, né, só quase no finalzinho aí, quase que no finalzinho o Arthur teve uma grande chance, né, depois de uma bela jogada do zagueirão Kevin, né, achou o Arthur no meio da zaga do Palmeiras e se dominou e acabou perdendo a grande oportunidade do Bragantino nesse primeiro tempo. E no finalzinho, né, aos 40 minutos, um golaço, né, esse jogador aí, esse atacante, jovem atacante, paraíso, né, Lucas Paraíso, tem apenas 20 anos, né, um jogador que às vezes peca pela idade, né, mas a gente vê que ele tem uma grande movimentação, alguns jogos, algumas jogadas ele até inverte, né, o que é para fazer, às vezes é hora de driblar, ele acaba não driblando, quando não é, ele dribla, quando é para chutar, não chuta, quando não é, ele chuta, mas um jogador que está agradando bastante aqui, fez um golaço, segundo gol, faz uma arrancada pelo lado direito, bateu sem apelação para o goleirão Cleiton, canto baixo direito, 2 a 0, portuguesa, portuguesa aí se reabilitando e conseguindo a sua primeira vitória aqui no Carilé, né, tivemos as substituições, jogador Madson saiu contra o Lido, entrou 16, Marzagão, né, Marzagão que é um jogador que, é, sou a camisa, né, e é um jogador que dentro de campo aqui não tem bola perdida, até acredito que a portuguesa acabou ganhando com a entrada dele, 2 a 0 aqui no Canindé, intervalo de jogo.